surgiu um novo goleiro aí que pode ser o substituto do Noé a longo prazo, né? O perfil do goleiro francês do Leeds United, Ilan Meslier de 22 anos, está atraindo o interesse do Bayern como potencial substituto de longo prazo para Manoel Noé Newcastle, United e Chelsea também estão interessados em Meslier como eu não faço a menor ideia de quem seja esse senhor fui descobrir agora, né? Acho que já devo ter visto os jogos dele pelo Leeds, mas eu não me atentei ao nome dele então, eu vou abrir aqui um vídeo dele, né? Vou procurar um vídeo aqui para abrir dele se você está vendo pelo Youtube depois no corte, você não vai ver, né? porque você tem que ver aqui na Twitch tá? Mas, não sei ó, a princípio pode ser bom pode ser bom porque é o seguinte o Nubel está cheio de marra para voltar para o Bayern está cheio, está botando várias dificuldades aí colocar um outro goleiro como possível, né? cara que pode vir pode ser uma boa para poder estimular a concorrência me parece bom goleiro pelos melhores momentos, né? me parece bom goleiro só que em melhores momentos também a gente só vê os melhores momentos, né? de vez em quando ele pode ter algumas falhas que a gente não viu então, quem quiser acompanhar o menino Ilan Meslier acompanhe e diga se é bom para o nível do Bayern a longo prazo então, vamos lá então, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá